Olá pessoal do meu canal, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Quero pedir para vocês que já de início deixem seu like, compartilhem e não deixem de se inscrever no meu canal. Não esqueçam de deixar o joinha e compartilhar com quem você ama, tá? Cada vez que a gente compartilha, a gente está ajudando mais o seu próximo. Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que acomete muito o adolescente e também o adulto, que é a acne, espinha e cicatrizes no rosto. As cicatrizes também e manchas das acne e das espinhas, porque às vezes as pessoas ficam lá estourando assim as espinhas ou a acne, depois fica com o rostinho todo manchado, então vamos eliminar de vez. Com isso nós vamos fazer uma esfoliação no rosto e depois nós vamos para o procedimento. Nós vamos utilizar a babosa, o óleo de coco extra virgem e o mel. E vamos utilizar aqui também o mel, uma colher de mel, para uma colher de açúcar rasa, para a esfoliação. Cortei a ponta da babosa onde sai aquela parte amarela, bati no liquidificador no modo pulsar. Ela vai ficar assim bem espumosa, tá? Coloquei aqui nesse recipiente e nesse recipiente eu coloquei aqui uma colher do óleo de coco extra virgem e coloquei uma colher de mel. Tá bom? Então vamos lá. Olha, o mel, ele contém compostos antibióticos que eliminam as bactérias que causam a acne na sua pele. E seus nutrientes ajudam a prevenir o surgimento de cicatrizes e manchas. Para obter um bom resultado, é bom que esse procedimento venha a ser feito de 3 a 4 vezes por semana. Procure manter sua pele sempre limpa, evitando o uso de maquiagem em excesso, pelo menos até eliminá-las. A babosa, pessoal, ela contém zinco, vitamina C, vitamina E, catequinas, caratenoides, flavonoides, hidratos de carbonos, aminoácidos. Ela é regeneradora da pele, ela é anti-inflamatória, adestringente, antibactericida, analgésica, cicatrizante e antifúndica. E também anestésica. O mel, olha o poder do mel, ele combate as manchas da pele, ele elimina a acne, ele contém ação cicatrizante, ele reduz as impurezas, ele evita o aumento das bactérias na região afetada, ele combate o envelhecimento precoce devido a ação antibiótica, antioxidante e ele clareia também a pele. Então vamos lá, nós vamos utilizar primeiramente, nós vamos fazer uma esfoliação no rosto, já com meu rosto limpo, eu vou vir aqui esfoliando todo o meu rosto com o mel e o açúcar. Vou passar sobre todo o meu rosto, delicadamente, com compressão, assim. Se tiver nas costas também, pece para uma pessoa que você tem utilidade, ou seu irmão, ou seu marido, ou alguém da sua família, ou mesmo uma amiga, para estar passando nas suas costas, porque costuma ter acne também nas costas, espinhas, cravos e manchas também. Bom, aí quando você terminar, você vai vir com a água morna e vai lavar o seu rosto, tá bom? Então vamos, vou lavar o meu rosto aqui. Essa esfoliação que eu fiz no rosto é para eliminar as células, né? As células mortas e essa água morna que eu lavei é para abrir os poros para a gente começar o procedimento. Tá, depois que eu terminei de fazer esse processo, eu vou vir aqui e passar a babosa, o mel e o óleo de coco. O óleo de coco, além de nutrir, ele protege a sua pele, tá bom? Então eu vou passar aqui no rosto e vou deixar durante 30 minutos, tá bom? Vou passar todo aqui, quem tiver nas costas também, passa nas costas, tá bom? E vamos ficar no quarto, deitadinho no escuro, até passar os 30 minutos, tá bom? Passados os 30 minutos, eu vou lavar o meu rosto com água bem fria, de preferência, água gelada, tá bom? Então vou lavar. Depois do meu rosto lavado e seco, eu vou usar o óleo de coco. Sabia que o óleo de coco também é um protetor solar? Sim! Se você estiver na sombra, olha, eu faço assim todos os dias pela manhã, eu passo óleo de coco em todo o corpo, porque além de ajudar a eliminar as linhas de expressão, ele nutre e rejuvelhece também a pele. Se estiver noite, vocês vão usar aqui o dedinho, vai passar nas mãos e vamos para esse movimento. Aqui ele vai ajudar na cicatrização também da acne, das espinhas, eliminando todas as espinhas. E também é um cicatrizante e nutriente, que é o óleo de coco, contém vários nutrientes, tá bom? E pela manhã, quando eu for sair, eu vou passar o meu óleo de coco e depois eu vou passar o filtro solar para eu ir para o meu trabalho. E se vocês quiserem, todos os dias, não deixem de usar o óleo de coco no rosto, tá bom? Então, tchau, tchau para vocês. Não deixe de deixar o seu like, de se inscrever, adicionar o sininho e não esqueçam de agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por você e tudo que irá fazer. Tchau, tchau! Tchau!